CENÁRIO POC Seus álbuns venderam mais de 300 milhões de cópias em todo o mundo, incluindo 109 milhões de vendas nos Estados Unidos. Foram também os únicos a colocar todos os seus álbuns no top 10 da parada norte-americana Billboard. É isso aí pessoal, a qualquer momento voltaremos com uma nova edição do Cenário Pop aqui na sua Rádio Mistureba Online. Até lá! CENÁRIO POC CENÁRIO POC